Denver, ou OKC, ou Minnesota. Ai, que bonito. Sim. Que isso, que isso. Tô aqui emocionada com essa arte. E aí, Guilherme? Primeiro a gente tem que falar quem você acha de Oklahoma brevemente aqui. Quem você acha que ganha OKC e Minnesota. A gente falou já um pouco sobre isso, mas eu acho que a vantagem, se tem uma vantagem de você estar em nono e décimo e vencer, é que você chega ganhando. É. Você chega ganhando. E assim, lá do sétimo e oitavo você perde. E aí não sei se moralmente, eu não sei, depende muito da sua... E o Clahoe Machai, você está dizendo com a minha cara, não é o que você fez. Jogou muito. Jogou muito. Os dois times fora de casa venceram, dos dois confrontos de play-in, OKC, Chai Guild, quantos pontos? 32, 20 e tantos, 25? Não. 25 no segundo tempo. 25 no segundo tempo. Ele fez 7 no primeiro. Ele fez 7 no primeiro. Então assim, ganharam com respeito. Estão chegando assim, com moral para pegar o Minnesota, que está xoxo com a penga. É, então. Mas ainda assim, aqui na CTO está como favorito o Minnesota. Eu acho que o Clahoma vence. Eu vou... Ah, o Goubert volta. Acho que eu vou colar em você, viu? É, está uma inércia meio ruim para o Minnesota. Tá. Tá. E aí assim, Denver e o Clahoma... Denver... Denver fez assim, a melhor campanha do Oeste, com para mim o meu MVP. Meu também. O MVP vocês podem falar o que vocês quiserem, porque para mim o MVP é a temporada inteira e não só os últimos três meses. A gente está falando do Yokite. O que ele fez, os triples, é que a gente esquece, assim. É que é desde setembro ele mesmo. Eu gosto do argumento o seguinte, né? O pessoal fala, ah, para ganhar três seguidas, ele precisa melhorar o que ele estava fazendo no ano passado e precisa colocar o time dele no topo. Tá lá. É isso. É, eu acho que tem essa questão de não querer dar três vezes, porque quem tem três já tem título. Mas assim, gente, a regra é, como que você está jogando? Comparativamente com o campeonato. Você é o melhor? Que bom que tem o Yannis, que bom que tem o Embiid. Mas assim, eu não acredito que durante a temporada inteira o Yokite tenha sido inferior ao dos dois. Não, e assim, eu acho que vai ganhar o Embiid. O meu voto seria... Eu vou derrubar essa copa de hoje. Você vai, né? Vou, vou. O meu voto seria para o Yokite, né? Eu acho que o Embiid, ele acaba se beneficiando da pobreza tática do Filadélfia, que é o quê? Dá a bola para ele e você faz aí. Então ele vai ter muito mais volume. Sim. Né? Depois ele corresponde a esse volume? Corresponde. Fato. Fato. Mas você tem uma possibilidade maior de ter números, principalmente em questão de pontuação, melhores. Tanto que ele é o sextinho da temporada. Mas para mim... Bom, depois a gente fala mal aí. Quem está falando para o Débora? É, não. Eu estava só justificando o meu voto. Denver. Denver tem. Vamos já meio que... Porque a gente não consegue falar o confronto, porque é isso. A gente está esperando. Denver tem estofo para chegar a uma final de conferência? Eu acho que tem. Mas você sabe qual vai ser o grande desafio. O Phoenix Santos. Exato. Você acha que não passa do Phoenix Santos? Você acha difícil mesmo? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Você jura por Deus? Eu acho. Mas assim... Mas também se passa do Denver, se passa do Phoenix... Já foi. Segura. Segura, tá. Segura que eles vão... Ó, eu assim... Vamos aqui já voltar para a série. A série que a gente não sabe qual vai ser. Mas independentemente de qualquer um que for, eu acho que... É, eu mudaria o palpite dependendo do time que é. Mas assim, da Denver em... Quatro. E Denver em quatro. Não, o Denver em sim. O Minnesota eu dou um jogo... Você dá um joguinho para o Minnesota? Eu dou um jogo para o Minnesota. Porque eu acho que vai chegar... Vai chegar meio que no começo do primeiro jogo. É um time que está vindo com muito jogo já. Com muita experiência. E vai chegar mais aquecido. Se isso faz sentido. Isso faz sentido. Pode ser. Sim, faz sentido. Chega em ritmo. Chega em ritmo. Eles estão treinando. Eles estão vendo jogos. Eles estão naquele de fazer treino tático. Não sei o que. Eles não estão na correria do rolê. Entendeu? Vão jogar em casa. É, então. Mas eu acho que quatro a zero. Quatro a zero? Independente de quem for. Eu acho que quatro a zero.